Oi, amigos! Tô de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é vídeo muito, 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 muito legal mesmo porque vamos fazer o newborn da nossa princesinha. Nossa, Maria, que cara é essa de sofrida? Maria falou que tá com a cara de sofrida aqui, deitada, olha aqui. Maria, juro que ela acabou de mamar, ela tá tranquila. Mas enfim, vamos fazer o newborn. Vou filmar pra vocês, da Maria Alice a gente também filmou. Eu lembro até que no dia do newborn, da Maria Alice, o umbigo dela caiu. A gente até chegou a perguntar se o da Maria Flor dá pra cair, não tá, porque o da Maria Flor é mais grosso. Isso marcou o umbigo da Maria Alice cair no dia do newborn. Tinha acabado, aí foi colocar a roupa nela, caiu o umbigo. Mas é isso, vou filmar tudo pra vocês, tô animada. Acho que as fotos vão ficar lindas, lindas, lindas. Quem tá fazendo de novo é a Verusca, que fez o newborn da Maria Alice e todos os meus versários da Maria Alice também foi ela que fez. E aí agora ela tá, vai fazendo a nossa florzinha também. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito o like aí, regaça o dedo no like. Se inscreve no canal, a gente tá rumo a 12 milhões. Então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo. Ativa o sininho, sai vídeo toda terça, quinta e sábado, às sete horas da noite. Mas é importante você ativar o sininho, porque pode ser que saia vídeo em dia diferente, horário diferente, essas coisas, e aí o YouTube já te notifica, tá? Segue no Insta e comenta aqui o que vocês querem ver no canal, tá bom? Agora vamos lá. Ai gente, olha isso. Pelo amor de Deus. Tudo saindo leite. Mas aqui no YouTube, agora nesses blocos, vocês vão me ver assim. Só assim. E tá tudo bem. Olha o que virou a nossa sala. Olha isso. A Verusca teve a ideia de fazer isso aqui. Tipo um spa da Maria Flor. Aí tem este cenário lindo também, ó, que balanço, tá vendo? A Verusca já tá aqui, com a florzinha, ó, preparando. E tem esse cenário de flor aqui também. Coisa linda, 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 linda. Ai gente, tô ansiosa, juro, juro, juro. Tô muito ansiosa pra ver essas fotos. Ó, mãesinha que linda. Que princesa, meu amor. Vê se eu dou conta disso. Vocês não têm noção, tem que ter pessoalmente, velho. É um grão de gente. É um grão. Oi, meu amor. Galera, aqui, ó. A Verus quer fazer uma foto com a sua mão. Aqui, ó, é ruído branco. Pra criança ficar calma, sabe? Para. A Verus quer fazer uma foto com a sua mão. A Verus quer fazer uma foto com a sua mão. A Verus quer fazer uma foto com a sua mão. Vou comprar, né? Vou comprar, né? Aqui foi, né? Aqui é eu quebrou. Vê se eu dou conta disso Vê se eu dou conta disso Não Meu amor Que coisa linda, mamãe Um pouquinho de dois comens na cabeça pra gente conversar tudo Olha quem apareceu ali em cima pra dormir, gente Eu queria fazer uma foto das duas, mas a Marielis tá com sono, então deixa eu dormir Um sonzinho pra ela Vai lá Tá, meu amor Vai dormir, amor Olha isso aqui Vê se eu dou conta Vê se eu dou conta disso Vê que resenha é essa Meu amor Você é muito, muito linda Eu tô... não tô dando conta Uma pausa Para mamar Tô aqui dando mamar pra Maria Flor Enquanto as meninas arrumam ali a Flor Pro próximo cenário Nossa, eu tô acabadíssima, mas tá bom É isso que a gente tá tendo pra hoje E agora é a hora das fotos da Flor Da Flor na Flor Que lindo Acho que vai ficar maravilhoso Será que mentira? Pra frente ou pro lado? Acho que ela vai pra frente Eu posso fazer assim pra frente Você que prefere da frente ou pro lado? Pra frente Pra frente Pra frente É que ela tem redemoinha aí na frente Tem que eu fiz os dois dentes de ladinho E agora fazendo de terra Algumas vezes eu coloco de franjinha Mas se vocês quiserem eu põe de ladinho só Tá bonitinho Tá bonitinho Ela vai fazer esse Ela vai fazer esse Depois vai fazer este cenário E depois vai fazer um com esse vestido aqui Tá vendo? Lindo Aí era pra eu vestir este E a Maralisa este Só que a Maralisa está dormindo E eu estou sentindo dor na cicatriz e dor de cabeça, galera Então eu vou acabar não vestindo Estamos indo pro penúltimo cenário Vê se eu dou conta Olha a mãezinha, linda demais Gostosa Fechamos aqui Uma nota Dá Dá um beijinho no outro Dá um beijinho no outro Dá um cheirinho no outro Dá um beijinho no outro Tá aqui Dá um beijinho no outro Pode ser Beijinho no outro Pernura também da mão Beijinho no outro Fechamos os olhos, sente-la Estou lindo Papai agora chega aqui pertinho Aí Aqui assim eu põe a soma aqui Gostou, meu amor Aí Olhos assim, olhos Olha pra mim, dois, que número Fecha os olhos, pecha o que acontece Aí E o sorriso, mamãe Olha pra mim aqui agora Um, dois, que listo Olha pra florzinha Aí E passando aqui Pra finalizar o vídeo O que acontece, gente Né, florzinha Florzinha tá aqui O vídeo de ontem Que eu gravei, foi ontem, né O newborn dela, seis dias de vida Foi tudo mara, eu vou deixar umas fotinhas Pra vocês aqui também Pra vocês verem algumas fotinhas É, a virusca rasa Gosto muito do trabalho dela Ela é muito cuidadosa Muito jeitosa É, e é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deixa muito like Se inscreve no canal Tô com essa cara de acabada Porque eu tô mesmo Segue no Instagram Comenta aqui O que vocês querem ver no canal Esse ano de 2022 Tá Vou mostrar pra vocês Como é que a florzinha tá linda Olha só Olha essa perfeição Abenzadeus mamãezinha Abenzadeus Linda É isso galera Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau